Maio chegou e com ele Maio Amarelo, a campanha de prevenção contra acidentes no trânsito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, somente no ano passado foram calculadas cerca de 1,35 milhões de mortes no trânsito. No Brasil, esse número chega a 47 mil mortes decorrentes do trânsito. Como todos sabem, um dos principais vilões do trânsito é o Alcon. Por isso, viemos até os bares de Vilas da Tântica conversar com o pessoal um bate-papo descontraído sobre direção e bebida. Eu sou Gabriel Caldas, e aí, let's bora? O que vocês consideram um bom motorista? Veja bem, veja bem, veja bem, veja bem, depende. Bebendo ou sem bebendo? Não consigo gravar muito bem o que você falou. Sem beber sempre, né, claro, Italo? Sem beber sempre, beber e dirigir não pode, né? Não. Estacionar em vaga de deficiente, por exemplo, é gravíssimo. É infração gravíssima, não? Agora te faço a pergunta, qual é a infração mais grave? Estacionar em vaga de deficiente ou cerveja quente? Lógico na vaga de deficiente. A cerveja é bem quente? Por mim, eu não bebo cerveja. Agora, tira a dúvida, o que é mais perigoso? Ultrapassar pela direita ou receber a ligação do ex-namorado? Receber a ligação do ex-namorado. É muito mais arriscado, né, Kelly? Com certeza. Os dois. Como é perigoso? Ultrapassar pela direita. Já recebeu a ligação do ex? Se uma pessoa estiver na sua frente dirigindo e ela virar a curva direita, sem avisar, sem dar seta, qual o procedimento correto? Opção A. Presta atenção. Valendo. Opção A. Falar pra ela, você não sinalizou como deveria. Presta atenção. Opção B. Buzinar. Opção C. Falar, tá economizando na bateria, seu corno? Bom, seria buzinar, né? Na verdade, seria A, o correto, porque ela não sinalizou. Na rotatória, você sabe de quem é a preferência? De quem tá na rotatória. Boa! Nossa, valeu de palmas, tá aí, tá louco? E me tirou outra dúvida. Você sabe quantos pontos tem que perder pra poder perder a carteira? 21. Errou! 21 ou 20? Eu não mesmo, 20. Você já perdeu 21 pontos, foi aí, tá bom? Não. Agora me diga o que é mais fácil. Você perder 20 pontos ou a vitória ganhar 20 pontos? Rapaz, é mais fácil eu perder 20 pontos. E pra fechar, explica qual a importância de um projeto com o peso do Maio Amarelo. Pronto, o Maio Amarelo é essencial porque é o mês nacional, não, mundial do trânsito, definido até pela ONU, entendeu? Tem um mês de conscientização, onde nós buscamos preservar vidas, até como diz nosso CTB, né? A questão principal que o nosso CTB assegura é a segurança no trânsito. Entendi. Então se beber... Não dirija. E não ligue pra sua ex. Com certeza. Oi? Açaideira? Açaideira aqui, ó. É a quarta açaideira, né, Ita? Essa aqui pra você é a quinta. Toma um golinho. Obrigado.